Salve, salve, artista independente! Eu sou o Draco, cantor, produtor musical e compositor há mais de 10 anos. Tô aqui novamente no Clube do Artista Independente pra mais um react técnico. É isso mesmo. Vamos desvendar aí por trás das vozes e por trás da produção musical. Pra você que curte música, gosta de música. Rapaziada, nosso grupo de estudos tá, o link na descrição. Eu acho que tava lotado esses tempos atrás, mas eu vi que tem uma galera lá que saiu. Então aproveita, clica no link e entra no grupo. Se não, é só esperar que a gente vai filtrando aí pra poder ficar só rapaziada mesmo. Firmeza aí que gosta mesmo de estudar, gosta de compartilhar conhecimento de música. Deixa aqueles 3 mil likes pra ajudar o meu humilde canal. E tá aqui agora o arroba drakesmusic no Instagram. O Instagram só voltado aí pro geek, beleza? Eu tenho o meu Instagram pessoal também, se quiser segue lá, é Dracon. E aqui também tem o YouTube, né? O YouTube aí, Drake's Music, que é onde eu tô postando minhas músicas pras músicas voltadas pro mundo geek, beleza? E rapaziada, eu tô assistindo o Toque Revengers. Falaram que não era bom, mas eu particularmente tô adorando, né? Eu tô maratonando. Tô em processo aí do One Piece também. E tô maratonando o Damon Slayer com a minha namorada. Então, assim, tá braba a situação. Então, eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito massa, que é a minha música, né? Do Zenitsu. Vamos mostrar um trechinho? Beleza, chega! Essa música sai sem ser a próxima semana, que sai a do Inozuki, e daí na próxima música sai a do Zenitsu. Beleza? Conto com a presença de vocês, já se inscreve no canal Drake's Music. O que vocês pediram aqui, trio monstro, One Piece, Bazara e Enigma. Opa, do One Piece, né? O Bazara, Enigma e o Darui. Massa, vamos dar uma olhada aqui na descrição. Vamos lá, instrumental, tudo pelo Bazara. Olha, ele faz tudo também, moleque brabo. Letra e voz do Zoro, o Darui. E a letra de voz aqui do Sanchi, Enigma. Beleza! Edição Psychic. Rapaziada, tem uns nomes difíceis, já. Psychic. É. Ah, vai, é isso aí mesmo. Reverso FX. Beleza, e Tonhão. Ó, Tonhão. Boa, Tonhão. E, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês. O Clube do Artes Independentes tá, né? Com novidade. O Produção Musical no celular por R$9,7. E o Produção Musical em Casa por R$3,27. Mas rola aquele cupom de desconto com o link na descrição. O que que tem dentro desse curso, Dracon? Tem muita coisa boa, beleza? Ó, tem teoria musical, pasta de beats, de loops, de plugins. Ó, você vai em downloads aqui, você baixa tudo. Rapaziada, mixagem, masterização é muito, muito completo mesmo. De conferir tudo certo, beleza? Vamos pra música. Que barriga, hein? Que barriga, hein? O que? Que barriga, hein? Tá, vamos lá, então. Eu já entendo, né? Um pouco de One Piece aí. Gobo, gobo! Ele tem uma voz engraçada, velho. Muito engraçado esse anime. Então, eu tô particularmente adorando, né? Mas é uma longa jornada, convenhamos. E, cara, já consegui entender tudo, né? Eu, você, o rei dos piratas. Então, ele traz aí toda a história inicial, né? Até aqui. E deu um ponto aqui numa voz mais agressiva. Jogando assim, jogando assim, uma agressividade um pouco mais comprimida. Não é tão, né? Arrasgadão. Chega a ser um scream, né? Ele faz um tipo uma roquidão, assim. Cara, a voz dele é muito boa. Muito boa, né? Eu já tinha escutado. Eu já lutei tantas vezes, até quase morrer. Mas nada do tanto quanto foi te perder. Sem eles eu era nada. Por cada mugiwara. Olha esse detalhe que interessante, que puxa, né? A entrada do refrão. Não é? Por cada mugiwara. Eu não vou morrer até encontrar o ambiente. Que o que eu sempre quis. Eu faço como você. Que ninguém vai me impedir. Leite sua boa. O que é isso? Eu juro, vou ser o melhor spotaxi Eu sei que aqui eu não vou morrer Nunca mais eu vou perder Pra isso eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Se ele é meu capitão Então sua torta bebe a dor Eu não me importo Eu não me importo Eu não me importo Agudo Violino, hein? Nossa, calma aí Vamos lá Na hora que secou aqui ficou só os violinos no fundo, cara Ficou muito bonito, hein? Ficou muito bonito O violino não é no espicato Sacou? É tipo esses violinos que faz tipo Fufufufufu, né? Dá um som, ele não fica Fum, uau Então ele tem esse som, né? Fica fufufu E aí quando você quiser procurar, né? No seu plugin preferido aí de timbres De sons Você procura lá por Violim espicato Por mim, por você Sem ele seu era nada Então Por cada amor que eu arar Eu não vou morrer Até ser o melhor É o que eu sempre quis Sempre Eu faço por você Por isso que ninguém vai me impedir Entrei Em minha perna Então pegar a fogo Se caso fosse encoste Em quem é amor Eles flutuam E nem mesmo que Eu me sacrifico Pelo meu bandor Não posso perder Sem força E sou nada Vou minha vida Pelos Muniwaras Vim Smoksante Desde cedo Sente A diferença De quem nasce Pra vencer Quem não Não pude seguir Aquilo que eu quis E duvidem Do sonho Que tenho E vocês verão Um dia Vou encontrar O alvo Onde cada um Dos mares Se encontra O meu capitão E por todo O meu bando Tua derrota Será por Minha conta Tchabo Tchabo Minha perna Nossa, muito doido Esse flow, cara Beleza? O Sandy Eu ainda não manjo Muito dele, né? Eu não cheguei ainda Nessa parte Mas o O Zoro, né? E o O Gomo Gomo Fugiu o nome dele Não, agora eu quero Lembrar o nome dele aqui O Luffy Ele Tipo, eles tem Bastante a característica Assim, né? Que foi dita mesmo, né? Mesmo o Sastino Tando Acho que eu tô no episódio 20 e alguma coisa 27 Então já dá pra sacar Muito, né? Do personagem Assim, não tem muita Novidade Mas falam que vai ficando Muito, muito melhor, né? Eu já achei bom Desde o começo Achei muito engraçado Fala o que mistura Um drama aí, né? Não sei se vai ser isso Mas fica mais Um pouco mais dramático Com comédia Assim No começo tá bem engraçado Eu tô curtindo bastante Pegando aqui um C4, cara Rasgado Tem umas métricas Muito doidas do Enigma, cara Ele é muito bom em métricas É tão bom, né? É o que eu sempre quis Eu faço por você E acho que ninguém vai me impedir Minha perna então pegará fogo Se caso fosse encoste em quem é amor Mesmo, do inimigo Que eu me sacrifique pelo meu vador Não posso perder Se for sem isso, nada Com minha vida Peludo, o que o Aras Muito bom Deu mais vontade ainda De continuar assistindo Depois dessa música É muito, velho Mas eu tô baratonando Toque Revengers Eu particularmente gostei, né? Sei que tem uma galera aí Que não gosta Mas eu tô gostando bastante Eu gosto de briga Porradaria Então é isso, rapaziada Muito obrigado pela indicação Deixa seu comentário Qual que é o próximo Que você quer que eu reaja E é isso É nóis Falou Até a próxima Fui